Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vocês sabem que eu adoro colocar a mão na massa para dar uma transformada nas coisas aqui em casa e várias vezes eu usei a tinta da Eneslum por ser uma tinta bem prática, mas ela é um pouco carinha. Então no vídeo de hoje eu trago uma receita caseira dessa tinta que eu tenho certeza que você vai conseguir recriar aí na sua casa. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aquele joinha do incentivo e se inscreva no canal porque assim você não perde nada. Vamos lá agora a receita? Nós vamos precisar de tinta, essa minha tinta aqui é tinta de parede, tá? Vamos precisar também de gesso, eu encontrei esse gesso aqui na casa de material de construção Gama. Vamos precisar de água e um contêinerzinho para você fazer a mistura, tá? Vou usar também uma colherzinha e medidores. A minha tinta aqui, ela é branca, tá? Se você quiser fazer com tinta branca, tudo bem. Mas se você quiser fazer, né, com uma cor, você pode acrescentar uma outra tinta que você tem em casa, tá bom? Ou também você já pode fazer com a sua tinta já na cor que você quiser, tá? Agora eu vou passar a medida para vocês. Então, para uma parte de gesso, você vai colocar três partes de tinta e um pouquinho de água para a gente fazer a mistura. Mas eu vou fazer a misturinha aqui junto com vocês para vocês verem como é que é o processo. Ó, então eu vou usar esses medidores aqui. Aqui eu tenho um copo de 200ml. Então, eu vou usar um copo de tinta e vou usar esse medidor aqui que é de um terço, 75ml, para colocar o gesso. Você pode fazer quantidades maiores, né? Mas aí você segue a medida direitinho, né? Uma parte de gesso e três partes de tinta e um pouquinho de água, combinado? Ó, é legal você usar um contêiner que tenha tampa para você guardar a sua tinta, tá? Eu já coloquei a tampinha aqui e agora eu vou pegar o meu gesso, né? A minha, uma parte de gesso e vou colocar no meu contêiner para poder fazer a misturinha. Olha só, coloca. E agora nós vamos acrescentar um pouquinho de água para a gente fazer a pasta. E aí, agora é só misturar. Ó, então eu fiz a misturinha aqui, né? Do gesso e água. Mexi bastante e ficou nessa consistência, ó. Tem que mexer bastante, tá? Para dissolver. E agora o próximo passo é acrescentar a tinta. Mexi bastante. Olha só como está bonita. Olha, então você já poderia parar por aqui, tá? Essa aqui é uma chalk paint branca, né? E se você já tivesse a sua tinta, né? Como eu misturei aqui a tinta branca, você misturasse a tinta da cor da sua preferência, também você já poderia parar por aqui. Como eu quero uma tinta de outra cor, agora eu vou acrescentar essa tinta acrílica aqui. E aí, você pode fazer forte, né? Ou fraquinha, se for uma outra cor. Vou acrescentar. E vamos misturar novamente. Tá ficando um cinza lindo, olha só. Só que eu acho que eu quero mais escuro ainda. Vou acrescentar mais. O que eu gosto dessa tinta é que ela é ótima para várias superfícies, tá? Então, agora nós vamos testar aqui na madeira. E olha só como cobre. Bem legal mesmo. Olha que lindo que ficou esse cinza. Vou chegar bem pertinho para vocês verem. Aqui eu só dei uma de mão. E agora eu vou esperar secar. Agora eu vou testar no metal. Eu tenho essa bandeja aqui. Eu adoro os detalhes. Mas ela está bem acabadinha. Então, eu vou pintar agora essa bandeja com chalk paint. Olha só. Meu Deus. Já dá instantaneamente outra cara. E olha só. Vocês acabaram de ver que eu só dei uma de mão, gente. Incrível. Eu não sei se está dando para ver, mas a bandeja, ela tem um pouco de ferrugem. Olha aqui. Aqui assim. Gente, cobre. Que é uma beleza. Olha. Acabei de pintar a bandeja. E olha só como ela está ficando linda, gente. Um ponto positivo desta tinta é isso. A cobertura. Outra coisa que eu amo é que não precisa dar preparação. Você não precisa lixar. Não precisa ter aquela mão de obra toda. Agora eu vou deixar a minha bandeja secar para poder passar mais uma de mão. Mas olha só. Com uma camada, já cobriu direitinho, né? Agora nós vamos testar no vidro. Eu tenho essa garrafa de jean que ao invés de jogar fora, eu gosto de reaproveitar as garrafas bonitas. Olha só que lindo esse detalhe. E com a tinta vai ressaltar, ó. Vai sobressair. Olha que lindo. Queria mostrar para vocês que já está secando. Olha só aqui. Já secou aqui nas bordas. Esse também é um outro ponto positivo dessa tinta. Eu não tenho nada de plástico aqui em casa para pintar. E eu queria mostrar para vocês também no plástico. Mas eu achei esse copo ali dos meninos, ó. E estava saindo aqui. Então, eu vou terminar de tirar isso aqui e vou pintar esse copo aqui. E vamos ver, né? Se vai dar certo. Eu testei em vários materiais e vocês viram que deu super certo. Ó, a garrafa, né? O vidro, o plástico. Cobriu bem legal, né? A madeira. E o metal. Olha só que lindo, gente, que ficou. Então, eu queria falar para vocês que o acabamento da tinta é fosco. É justamente essa a proposta. Para pintar com essa tinta, você pode tanto usar um pincel, como você também pode usar o rolinho se você quiser uma superfície mais lisa, tá? Você já poderia parar por aqui. Mas é interessante ressaltar que depois que a gente usa a chalk paint, ainda tem um acabamento com a cera ou o verniz, tá bom? Então, depois que você pintou, você passa a cera ou o verniz para dar o arremate final. Peguei uma lixa, tirei o excesso aqui para poder ressaltar esse detalhe lindo da garrafa. E olha só como ficou. Eu amei. Tirei um pouquinho também aqui da minha bandeja, mas eu quero tirar mais. Essa tinta é bem legal para a gente poder fazer pátina, então você pode usar duas cores e depois tirar o excesso que fica fantástico. Eu queria ressaltar mais uma vez que você não precisa misturar a tinta preta, tá? Você pode misturar qualquer outra cor. Mas lembrando que se você tiver uma tinta já, né, em alguma cor da sua preferência, vamos supor, você tem uma tinta roxa aí na sua casa. Então, é só você acrescentar o gesso e a água. E se você achar que a mistura está muito grossa, acrescenta um pouco mais de água, tá bom? Para a demonstração desse vídeo, eu precisei misturar uma cor, né, para poder mostrar para vocês. Daí eu escolhi o preto, mas isso fica a seu critério. O bom é que se você tiver uma tinta branca, né, você pode misturar outras cores e aí sai bem barato mesmo. E você pode fazer várias cores diferentes. Gente, e aí? Vocês gostaram? Eu espero que sim. E se por acaso você reproduzir essa receita e quiser me mostrar, me marca lá no Instagram com a hashtag Aprendi com a Caterine, que eu vou adorar ver, viu? Mas antes de terminar, eu preciso passar uma dica também muito importante. Se você fizer essa receita para pintar um móvel ou uma parede, você pode, inclusive, pintar a parede e depois ir lá e escrever com giz. Super legal, né? Mas é importante você lembrar de fazer uma quantidade suficiente para você pintar, tá bom? Porque a chance de você ter que fazer de novo e, né, fazer a mesma cor é bem pequena, tá? Então lembre-se de fazer uma quantidade bem boa para a superfície que você vai pintar, tá bom? E eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia. Deixe aquele joinha do incentivo. Se inscreva no canal, porque assim você não perde nada. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!